E se nós tirássemos uma radiografia do endividamento das famílias brasileiras? Só nas capitais do país, o volume de dívidas teve aumento significativo, quase 12%. Tudo por causa daquele comprar, comprar, comprar e comprar. Vamos fazer um teste? Discretamente nós paramos em frente a uma das vitrines da capital paulista. Olha só quantas pessoas pararam para ver. Uma, duas, três, nesse curto espaço de tempo. Ficar sem consumir? Depende do que. É, é difícil. O desejo à necessidade. Sempre é o desejo que fala mais alto do que a necessidade. Eu acho que muita gente gosta de consumir. A deitada vê preço barato, vamos consumir, liquidação. Quer saber qual o grande vilão do endividamento familiar? O cartão de crédito. Ele representa o maior índice, cerca de 70%. Uma tentação, porque você não sente que está gastando. Qual é a receita? Não conheço ainda. As famílias endividadas, 70% delas estão com dívida no cartão de crédito. Então é preciso ter cautela no consumo com cartão de crédito e sempre planejar e não se endividar nessa modalidade. Nosso especialista explica que o diálogo é o maior remédio para curar as dívidas da família. Se a mãe ou o pai tem algum tipo de dívida, é importante expressar para toda a família, para todos entenderem que devem adaptar o seu consumo, ou seja, reduzir um ou outro serviço para poder equilibrar as finanças. A partir disso, todos entenderão como deve ser feito, como é que deve ser gasto e a partir disso atrair novos consumos, enfim, adaptar a família ao seu nível de orçamento doméstico. A correria, o estresse do dia a dia, a ansiedade e as facilidades que o comércio coloca na hora das compras, tudo isso ajuda a aumentar o consumo. Mas os próprios consumidores concordam que é preciso ter cautela na hora de ir às compras. Gastar com coisa útil, que vai te trazer retorno depois. Tem um pouquinho mais de calma e analisar se as suas contas, com o que recebe, também estão de acordo. E ver se aquilo mesmo é mesmo necessário. É importante ter esse controle, não ser... Óbvio que no comércio tem a tentação das palavras promoção, desconto, liquidação, que todo mundo adora. Mas sempre é importante consumir com cautela, saber o quanto você pode consumir sem prejudicar o seu orçamento doméstico. E aí Obrigado.